E aí, pessoas felizes! Tudo bem? Meu nome é Isabela Ibisola e do blog Claro Só Que Não e hoje eu estou aqui pra falar sobre curiosidades sobre o Redmi Note 7, que é o meu novo celular e que vocês amam que eu falo sobre ele aqui, então vem comigo! E aí, galera? Tudo bem? Hoje eu estou aqui pra falar sobre o Redmi Note 7, que é da Xiaomi e hoje eu vim aqui falar sobre curiosidades que eu não sabia quando eu fui comprar e agora eu sei e eu quero compartilhar com vocês, então. Então, galera, eu já fiz vários vídeos, eu fiz um box e eu fiz primeiras impressões vocês conferem, por favor, dêem o seu like, dê força, compartilhe o vídeo pra me ajudar muito, tá bom? E hoje eu vim aqui falar sobre as curiosidades, algumas coisas, uns tópicos que eu separei e que eu acho importante você saber. Primeira coisa, e que aí você vai se deparar logo de cara, e que não é tanto do Redmi Note 7 mas do sistema operacional dele, que é o Mew e é que ele não tem menu. Sabe, tipo, o Android em que você, tipo, aperta ou sobe assim e aí você vê todos os seus aplicativos? Não, isso ele não tem, ele é simplesmente tudo na tela então tudo nele é na tela, todos os aplicativos que você vai baixar vai ser na tela não tem como você puxar o menu e procurar o seu aplicativo eu te estranhei muito, eu fiquei, tipo, toda hora eu tentava baixar o menu era de, tipo, costume mesmo, entendeu? Eu não tinha me acostumado mas ele é, tipo, bem parecido com o iPhone nesse quesito por questão de que ele realmente é igual ao iPhone, ele não tem o menuzinho é tudo na tela inicial então você tem que organizar por pastinha eu não organizo por pastinha, é a maioria das minhas coisas mas se você for uma pessoa obsessiva por organização vai ter que ser assim outra coisa é que a câmera dele no Stories no WhatsApp e no TikTok não é uma das melhores ele baixa, ele baixa muito a qualidade eu acho que não baixa muito a qualidade, ele baixa demais eu fico irritada porque eu quero ela gravar Stories e tal e eu não posso ou eu tenho que gravar no celular e depois subir porque não tem como eu gravar no próprio aplicativo porque a qualidade não fica boa e uma coisa muito legal dele que é que ele tem três sistemas de segurança você pode ficar com os três, ou pode escolher só um que é a digital, a senha e o facial ele funciona assim, ah, se você clicar assim em ver a facial, ele desbloqueia se você colocar digital, ele desbloqueia se você colocar senha, ele desbloqueia mas você pode colocar, tipo, um e aí você pode colocar os três porque aí, tipo, na hora, você tá, tipo, com o dedo sujo aí você coloca a facial ah, você, tipo, não quer colocar a facial e nem a digital, aí você só coloca a senha eu tenho os três sistemas de segurança e eu gosto muito de ter três opções porque se você não gosta de um você vai gostar de outro então eu acho top eu achei muito top ter essas três opções e sim, gente, a facial, ele já tá funcionando aqui no Brasil eu não tive que mudar a minha localidade outra, uma coisa ruim agora é que eu já disse isso nas minhas primeiras impressões mas ele cria um álbum de foto para cada fotorretrato se eu tiro uma fotorretrato agora ele vai criar um álbum nele não vai direto pra câmera e eu achei isso horrível porque fica vários álbuns na minha biblioteca na minha galeria e eu não gosto disso uma coisa que você tem que prestar atenção na hora que você comprar o seu celular é que tem celular de 3GB, 4GB e 6GB RAM então você tem que ver o que é melhor pra você no meu celular eu comprei de 4GB RAM e 64GB de memória então, tipo, se você quiser jogar mais ou quiser, sei lá, você precisa de um processador maior você tem que tomar cuidado porque tem esses 3 tipos de giga RAM o Redmi Note 7 ele já vendeu 10 milhões de cópias então ele é um sucesso muita gente compra muita gente adora muita gente indica eu adoro esse celular então ele vende pra caramba outra coisa uma curiosidade muito legal da câmera dele é que ele tem a função quadrada e é a função que você pode tirar foto e já subir pro Instagram sem ter que cortar, sabe? ele já tira no formato do Instagram e isso pra gente que gosta de redes sociais ou trabalha com isso facilita muito e eu só tinha visto essa função quadrada no iPhone eu nunca vi na Samsung nem na Motorola eu posso ter enganado talvez os novos celulares tenham mas no que eu já mexi nunca teve a função quadrada sem ser no iPhone e nesse Xiaomi tem a função quadrada então perfeito, maravilhoso outra coisa é que a visão noturna dele é magnífica eu vou colocar uma foto noturna que eu tirei dele a visão noturna dele gente é a coisa mais perfeita do mundo aqui estava super escuro estava tipo bem noite já e olha como as fotos ficaram parecia que tinha uma super iluminação e na verdade só tinha os postinhos e não iluminava nada então eu achei perfeita a visão noturna então essas foram as curiosidades sobre o Redmi Note 7 eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado e se vocês quiserem mais vídeos sobre esse celular comente aqui embaixo e comente o que você quer ver no canal tá bom é isso meus amores eu espero vocês até a próxima então é isso beijos e aí e aí